Olha galera, bom dia, aqui é na estrada que liga para ir para o córrego, essa água já é do córrego, ela repesa lá em cima, que é um lugar baixo e ela sai fora lá, aqui é a estrada de trás do sertadelo e Zewa, o córrego fica lá na frente, é porque a sangria do açude de Ingarana está muito forte, ele sangra até do riaco cedo, olha, essa água aqui é do córrego, é na estrada já, a água do córrego, ele está prestes a se romper, o assunto da Ingarana, se ele se romper, ele cobre toda essa terra aqui, ele cobre tudo aqui, se ele se romper, aqui alaga tudo, bom dia a todos, olha galera, aqui é a água do córrego, do riacho cedo, ele está desaguando aqui na lagoa do Canto Grande, quando essa lagoa encher, com certeza vai alagar tudo aqui, olha, a água do córrego está saindo fora, aqui é o sangrador, perto da casa de Chiquinho, cuidado, olha, aqui é o sangrador, bastante água, olha, essa água está indo para dentro da lagoa do Canto Grande, quando a lagoa encher, essa água vai sobrar, vai alagar tudo aqui, bom dia a todos, bom dia galera, olha gente, aqui é o córrego de Caçundé, olha, é o riacho cedo, a gente chama o córrego, olha, aqui é a ponte de Caçundé, só tem essa passagem agora, tudo cheio, vou mostrar ali, olha, a água, do outro lado, a água perto da estrada, olha, aqui, tudo verde, olha, bastante água, aqui perto da estrada, já, olha, aqui a água, em frente da casa de Sueli, aí, olha, em frente da casa de Sueli, a viúva de Mudiná, pois é gente, bastante água, bom dia a todos, bom dia galera, de Lemueiro, mais uma vez, Cláudio Mura, aqui no córrego de Tepe, chamado Riacho Seco, olha gente, essa noite aumentou, 26 centímetros, falta pouca coisa, para botar fora, olha a estrada, olha, olha onde está a água, aumentou 26 centímetros, essa noite, bastante água, aqui é a passagem, que liga, sapé, malhada, gangurra, faceira, passa bastante gente, aqui é uma estrada, é uma passagem, e aqui a gente precisa muito, de uma passagem, porque, nunca tivemos uma passagem, que preste aqui, agora para a gente, ir lá para o sapé, tem que dar a volta, lá pela ponte, de Caçumbe, fica bem mais distante, olha, olha as estradas, olha a água, não está, falta pouca coisa, para botar fora, bom dia a todos, uma boa semana, para todos, e obrigado, poço dos paus, aumentou bastante, essa noite, esta noite, aumentou 40 centímetros, está encostando, na marca velha, na outra vez, que encheu, e quem está falando, é Cláudio Moura, aqui é o poço dos paus, olha gente, que é a subida, olha onde está a água, aqui é o poço dos paus, 40 centímetros, aumentou essa noite, o poço dos paus, veja onde está a água, onde está a subida, bastante água, graças a Deus, este rio, está precisando, que aumente mesmo, para dar uma limpada, joga muito lixo, entulho, muita sujeira, no rio, e o jaguareiro, esta subida, é a subida, que liga, essa pé, malhada, gangorra, e acesso, para a cidade, bom dia a todos,